Fala galera, doutor Pimenta na área e antes de eu começar o tópico de hoje que eu já até preparei, escrevi aqui pra poder ir falando pra vocês com mais precisão aí que é softwares para gestão do salão de beleza, olha que coisa engraçada esses dias eu tava voltando de um voo de Miami e eu estava no aeroporto, tava tão focado em criar esse conteúdo pra vocês que tinha uma caixa lá que eu li software, aí eu falei caramba me dê um insight, preciso terminar isso daí logo pra gravar o vídeo pra vocês mas na verdade não era, era Titan Softwave, que é uma cadeira de gamer que vende nos Estados Unidos por aproximadamente 499 dólares mas o Softwave eu já li software de tão focado que eu tava pra criar o assunto pra vocês aí mas esse assunto só foi pra dar uma descontraída, porque agora eu quero vir realmente no que interessa pra vocês que é como gerir o seu salão de beleza por software ou softwares para gestão do seu salão de beleza porque na verdade o que acontece galera, antigamente a galera ia muito na cadernetinha isso realmente funcionava, hoje funciona? pra alguns salões sim, pra outros salões não porque pra uns sim, pra outros não se o salão for de pequeno porte ou aquela pessoa que de repente atende em casa talvez isso ainda funcione porque ela tem um público menor tem menos clientes pra atender no dia a dia já é uma pegada assim mais pessoal com o cliente já sabe o que o cliente faz, o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta mas eu acho que já passou de 3, 4 colaboradores no seu salão eu acho essencial você ter um software pra cuidar dessa gestão aí porque realmente é algo galera, que vai facilitar e muito a gestão do seu salão por quê? vamos supor que a cliente Maria vem no seu salão e fala olha, hoje eu quero fazer uma luz com a raiz esfumada então você vai e faz as luzes com a raiz esfumada, esfumaçada como você melhor chamar aí e aí digamos que daqui 3 meses ela quer vir fazer um outro procedimento químico uma escova progressiva só que daí você, se ela é aquele cliente fiel você já sabe o que será que, aliás, será que você já sabe o que ela fez o que foi feito no cabelo dessa cliente então quer dizer, quando você tem um software isso vai auxiliar muito porque a Maria veio há 3 meses atrás e fez aqui as luzes esfumadas ou luzes com a raiz esfumaçadas então você já tem um feedback do que a cliente fez no seu salão o tipo de corte o que usou de produto no cabelo dela então você já consegue aí ver as compatibilidades químicas também pro cabelo que você vai aí pegar pra fazer do seu cliente então por isso que a gestão por software é muito importante se você é daquela pessoa que tá na caderneta como eu disse se você tem uma pegada mais pessoal e o cliente é só fiel a você é muito fácil sim você conseguir saber o que esse cliente fez desde que você tenha um público menor se você também atende aí no salão na sua casa e o seu público já começa a ficar grande eu acho muito essencial porque o que você vai gastar aí é irrisório perto da flexibilidade e facilidade que você vai ter de gestão no seu negócio um outro exemplo que eu vou dar pra vocês aqui que a maioria dos salões pequenos não utilizam que é o que? o controle de estoque mas doutor Pimenta o controle de estoque eu sei comprei uma progressiva acabou comprei outra aí de repente eu comprei mais três pós descolorantes eu sei que aquilo ali acabou e eu já vou ter que comprar novamente tá legal esse é um tipo de controle de estoque mas não um controle de estoque efetivo e eficaz por quê? uma escova progressiva ela varia de um cabelo pra outro? sim, tem cabelos que você utiliza 50ml tem cabelos que você utiliza 35 cabelos que você utiliza 100 cabelos que você tem que deixar mais produto da progressiva pra poder agir você vai usar uma quantidade maior então é difícil você precisar você pega uma progressiva de um litro como você vai ter a certeza que você vai utilizar realmente pra 20 cabelos pode usar pra 15 pra 20 pra 10 pra 12 tudo depende do cabelo do seu cliente então aí que vem a questão da gestão do estoque que vai facilitar no quê? a cliente vou citar de novo a Maria vamos lá dona Maria a senhora foi no salão quis fazer uma escova progressiva ela tem um cabelo médio digamos assim um cabelo na altura dos ombros vai utilizar 50ml da escova progressiva o ideal é você o quê? pega a progressiva coloca no medidor 50ml coloca na cumbuca e vai fazer a aplicação ou coloca 10 depois mais 10 mais 10 porque você vai dividir em mechas e começar a aplicação aí uniformemente na sua no seu cliente aí sim você vai ter um controle exato do estoque e saber realmente o que você tá gastando se você tá tendo lucro ou não com aquilo dentro do seu salão então essa parte do estoque pra mim é uma das partes mais principais e vitais do salão porque muita gente não tem o controle acaba usando o produto demasiadamente e não faz uma regularidade do que tá sendo consumido dentro do seu espaço de beleza aí até pra quem tem mais colaboradores aí é muito importante por quê? vou citar pra vocês aqui já os softwares porque no mercado realmente tem vários softwares eu filtrei os mais utilizados que são os primeiros o primeiro é da azsoluções ou azsoluções.com.br esse daqui então é um dos softwares mais utilizados aí no mercado da beleza a maioria dos salões de médio grande porte de pequeno porte que estão indo pra médio eles utilizam desse software que é um software que engloba tudo e o bacana dele também é o seguinte já que ele é um software dos mais antigos do mercado vamos supor que você vai contratar aí uma atendente pro seu salão pra ficar na frente do caixa um exemplo mas você está contratando de outro salão a probabilidade que essa pessoa já utilize o az software é muito maior do que ela utilize o beauty date que é um software que eu vou falar daqui a pouco porque ele é muito antigo no mercado e como eu disse quase 100% dos salões que utilizam software utiliza ele então por ele ser mais antigo ele tem essa maior aceitação e o bacana dele também é o que como você trabalha com ele você tem a opção de ter o aplicativo instalado só no estoque pra pessoa ter acesso só ao estoque ter o aplicativo pra pessoa ter acesso ao administrativo você que é o proprietário do salão e ter também o aplicativo no smartphone num tablet ou em outros computadores que seria o que a ficha da cliente aí sim eu falo que é viável ter uma cadernetinha sim porque talvez no corre-corre você pega a cadernetinha vai ali está do lado da cadeira da cliente vai lá já marca da cadernetinha o que ela fez o que foi utilizado o que foi no estoque aí enquanto ela está aguardando um exemplo uma pausa de uma progressiva você vai lá e já lança no sistema isso vai te fazer ganhar tempo porque talvez você está ali manuseando não tem como ir no seu smartphone pra poder lançar aí você pega lança no computador que está com o software instalado ou no seu smartphone pra quê? pra você ter um feedback um cadastro completo do que esse cliente fez no seu salão então isso é muito importante porque na cadernetinha você marca depois você rasga joga fora pra poder aproveitar a caderneta pra outras anotações e acaba ficando sem essas anotações e feedback do seu cliente então o AZ Software ele é muito bom pra isso muito flexível tem tudo que você precisa pra dentro do salão e ainda você pode fazer alguns ajustes a mais olha até fiz uma pesquisa aqui de mercado 98% dos salões utilizam o AZ Software então realmente ele é bem moderno e é algo que pode revolucionar o controle no seu salão agora eu vou falar pra vocês um pouquinho aí do Build Date que você encontra no www.builddate.com.br então você vai cadastrar o seu salão na plataforma informar os serviços que você quer fazer e executar pra daí sim ele se moldar ao seu negócio e aí o que acontece quando também o internauta agenda um serviço esse serviço é enviado um e-mail da plataforma do salão atualizando o sistema e agenda automaticamente que faz com que isso evite confusões como eu disse aqui eu tô citando os pontos principais do software mas o AZ ele tem tudo isso também ele engloba todos os detalhes que tem no outro porque ele é muito completo e aí o que que acontece então esse sistema ele funciona realmente totalmente online isso facilita muito pra umas coisas pra outras não se cair a internet tá complicado que é algo que eu vou falar lá no final então o que que acontece ele é um sistema que funciona bem sim funciona muito bem porém como eu disse o AZ também tem o agendamento e na maioria dos salões o cliente ainda tem o hábito de ligar de ter um tete a tete mais perto aí pra poder efetuar o agendamento até pra manicure perguntar olha a Larissa que é manicure tá disponível hoje não não tá quando que ela vai estar só amanhã a partir das quatro tudo bem eu quero marcar com ela porque tem muita gente que já tá fixado com aquele profissional e sabe como o profissional já trata ele e conhece do que ele vai fazer de beleza ali dentro do seu salão dentre outras coisas também que isso deixa o atendimento mais próximo e isso ainda funciona muito que é o atendimento por telefone ou até no WhatsApp então o cliente ainda não tá habituado com esse atendimento online ainda né logo isso daí tende a ficar maior assim como as redes sociais que hoje todo salão depende muito de redes sociais aí pra poder divulgar o trabalho que é algo com baixo custo-benefício e a mesma coisa aí dos agendamentos que futuramente o pessoal vai começar a colocar na cabeça e fazendo mais agendamentos online o outro software que eu quero falar pra vocês aí é o Salão VIP www.salãovip.com.br ele é um sistema que ele funciona o que? como um programa de gestão que possibilita aí o operador ter controle de todos os serviços ao mesmo tempo e ele também controla ferramentas de agendamento cadastramento dos consumidores gerenciamento do estoque e administrações das questões financeiras que é o principal da saúde pro seu salão o estoque é fundamental mas o principal é a saúde financeira você tem que ter um controle financeiro pro seu negócio poder decolar e se possível não misturar as finanças profissionais com a pessoal que isso é o que realmente acontece demais entra grana no salão a pessoa pega entrou mil reais no salão ela acha que já é lucro vai gastar não mil reais ela tem que reinvestir ver o custo que ela teve de repente ela teve 30% de lucro nisso esses 300 reais sim é o que ela pode colocar no bolso pra utilizar mas eu diria que ela deveria ainda pegar uma parcela pra utilizar e a outra parcela sim pra poder reinvestir mas quem ainda não tem essa flexibilidade o salão tá crescendo realmente vai misturar um pouco no começo mas com o tempo vai ficar mais fácil pra vocês controlarem as finanças aí e além dele cuidar do agendamento também eles buscam salões que tá cadastrado também algum tipo de serviço isso eu achei ruim esse é um ponto muito ruim porque a pessoa ela pode entrar lá no salão VIP eu quero cortar cabelo na barbearia do tio Zé ou na barbearia do Vavá onde eu corto aqui em Jundiaí mas eu vou lá e vejo que o Wellington que é o profissional que corta meu cabelo ele tá ocupado esse sistema de agendamento online ele vai mostrar mas peraí na barbearia do tio Zé tem vaga então não é um software muito interessante por essa parte se você tiver ocupado ele vai mostrar indicação de outros salões aonde isso ele pode tirar a clientela de você então fique ligado que o salão VIP ele é um pouco complexo nessa parte pode ocasionar perdas de faturamento no seu salão então isso é muito importante o Beleza Software que é o www.belezasoft.com ele é indicado então para estabelecimento de pequeno e médio porte porque o programa é composto por ferramenta que vai atender as visitas de clientes vai montar um histórico da visita que o cliente teve aí no seu salão e oferece também informações financeiras e produz também relatórios bem detalhados de lucro e as ferramentas extra também vai ajudar o administrador aí a fazer o fechamento do caixa além de apontar as contas que devem ser recebidas e pagas contas a pagar e receber é algo que você tem que estar muito bem nivelado também para decolagem do seu salão de beleza aí agora o eSoft Comp que é o www.eSoftComp.com.br ele já é um pouco mais diferenciado porque é um programa desenvolvido por especialistas como se o pessoal fosse lá e fizesse um programa com a mão na massa mais exclusivo para o seu salão já os outros softwares é um software praticamente no geral qualquer salão pega vai lá ou compra anuidade mensalidade ou fecha um pacote e aí utiliza do que está pronto o eSoft Comp aliás ele no caso ele é elaborado em cima do que você necessita então ele vai ser instalado no computador do seu salão de beleza ou seja não é online como vários outros que eu já citei aqui e tem a necessidade de pagar uma licença de registro cujo valor vai depender do contrato que você vai ter que firmar com o eSoft Comp é só cadastrar o salão de beleza é possível utilizar as ferramentas fazer reserva e já começar a administrar esse tem um pró que é o que se você instalar o NoBreak você sempre fica com o sistema aí você não necessita de utilizar internet no sistema mas o NoBreak sim é muito importante porque se der uma queda de energia você vai ter que pensar nisso daí e além disso também ele possui várias funções voltadas aí para a parte administrativa do salão que faz relatórios de vendas realizadas mensalmente lucro que entra no caixa e contas que devem ser recebidas e pagos e dados de cada funcionário porém o que que me complicou no eSoft Comp de todos os outros que eu citei para vocês eu testei aproximadamente de 10 a 20 vezes entrar no site todos entraram o eSoft Comp ele falhou aproximadamente 75% das vezes então isso muito me preocupa porque você também pode ter algum problema alguma dúvida e vai precisar de suporte muito provável que esse software não vai conseguir dar um suporte adequado para você então esses são alguns dos softwares aí que eu citei para vocês para ter a gestão no seu salão de beleza lembrando aí que é imprescindível ter um software no seu salão quando ele começa a aumentar isso é fato e para você então que está abrindo um salão de beleza agora pensa bem dá para colocar um software também eu recomendo ter um software no salão desde que você está começando porque daí você já vai ter um histórico gigante de quando o seu salão estiver indo para de micro para pequeno para médio para grande porte que isso vai acontecer com certeza no seu salão a partir do momento que você dedicar muito carinho e amor tenho certeza que vai alavancar muito o seu negócio e essa é uma nova maneira então de gestão e no meu ponto de vista para fechar aí o melhor software com custo-benefício ainda é o AZ por ser utilizado em mais de 98% dos salões e o que eu quero também ressaltar para vocês aqui que também a parte do NoBre que eu comentei agora no iSoft aí os softwares que são online galera precisa respaldar muito isso que você tem que ter uma conexão de internet boa que aqui no Brasil hoje isso é complicado oscila muito cai e também ter a energia no seu salão então eu recomendo você se você está com um salão de média e grande porte ter no mínimo duas internet duas operadoras diferentes e também o NoBreak porque caiu uma tem outra se você depende único e exclusivamente do software online para que você não perca nenhum dado e nenhum acesso imagina o cliente querendo fechar a comanda para pagar e você não tem acesso ao software isso vai trazer uma complexidade grande então tem que pensar muito nisso também se você vai ter esse respaldo ah Dr. Pimenta mas aqui a energia nunca cai mas uma hora pode cair imagina a energia caindo num sábado de tarde onde seu salão está bem lotado a maioria dos salões lotam a partir de quinta até sábado então isso é muito complexo tem que pensar bem para que isso não ocorra e não acaba deixando aí você na mão então é isso galera para finalizar não importa o software também que você vai colocar no seu salão importa mesmo qual deles que você escolhe e aplica a gestão ideal para o seu negócio para que você possa alavancar aí a cada dia mais o seu negócio então pense nisso coloque software no seu salão faça uma gestão top que eu tenho certeza que o seu negócio vai decolar e não esqueça e acesse doutorpimenta.com tem todos os contatos das minhas redes sociais para você que quer tirar mais dúvida para você que quer saber um pouco mais de nossas dicas logo vou vir com mais conteúdo bacana para vocês porque eu gosto mesmo de trazer conhecimento meu para agregar a cada dia mais e levar o sucesso a cada um de vocês que me assiste tá bom então já deixa o like aí compartilhe favorite muito todas as nossas redes sociais um super beijo e até o próximo e até o próximo